Música 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 Gazi, yeah, rockstar Mãe fico de mama Chia foi uma semana Que estou fora de casa Tu gostas de voar E o enzomarra Música 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 Eu sou um cansa 24 selou tronça Estão já viajando, fumando tipo Rastafone Entra pra mochete, putais na ué Fez meu playlist, tipo left for stage Estaria já aí preocupada em gastar Spinning rest, spinning rest, spinning rest Já saí, já saí, double breast Spinning rest, spinning rest, spinning rest Já saí, já saí, double breast Já saí, já saí, double breast Eu sei que o love vai voar Eu queria te levar pra outro lugar Pois encontrei, foi de vez em se encontrar Eu não gosto de triste nem a chorar É que nós tentei modificar o meu lado Mando no palco, pensando no passado E hoje iria dançar, mas deu tudo errado Eu só quero espirar, isso vai ficar relaxado Eu só quero espirar, isso vai ficar no banco Bem fixiado dentro do lago Dentro da minha nave, eu vou pro espaço Eu sou um cansa 24 selou tronça Dentro da minha nave, eu vou pro espaço Spinning rest, spinning rest, spinning rest Já saí, já saí, double breast Já saí, já saí, double breast Spinning rest, spinning rest Já saí, já saí, double breast Já saí, já saí, double breast ehh, lchau cinem most Ehh, lchau cinem list Não! Legenda Adriana Zanotto